graça e paz meus irmãos, olha aqui meus irmãos, é uma forma de você evangelizar distribuir folhetos é uma tarefa para ti, todos nós devemos distribuir folhetos olha aqui, esse material aqui, ele vem da África do Sul totalmente gratuito, eles não cobram nada, eles mandam mais de 5 mil folhetos e este livro aqui, o coração do homem, esse livretto aqui esse livro aqui é fantástico, o coração do homem como que você faz para adquirir esse material, é simples demais é só você entrar aqui, você entra aqui nesse meio aqui entra nesse meio aqui, info, vou ler aqui para vocês info, deixa eu ler aqui para vocês, é simples demais de adquirir esse folheto aqui para evangelismo olha lá, info, esse primeiro e-mail é info, está escrito lá é info, arroba, angp.co.za coza, então você entra nesse meio aí e você pede o material, você pode escrever em português mesmo você coloca do jeitinho que está aí aí você pede o material, eles mandam para você totalmente gratuito para evangelismo esse livro aqui, o coração do homem, já ganhei muita alma para Jesus com esse livro aqui tem as imagens aqui do coração, a pessoa vai lendo o livro e vai refletindo olha aí, a situação do coração do homem sem Deus com o que é aí por aí vai cada animal desse aí representa um tipo de pecado que está alojado no coração da pessoa então esse livro aqui é fantástico para você fazer evangelismo totalmente gratuito, você não paga nada por esse material aí outra imagem aí do coração do homem, outra imagem então, esse pessoal da África do Sul, esse livreto e esses folhetos ele vem de Pretória na África do Sul o pessoal da África do Sul, eles estão muito mais interessados de evangelizar o Brasil do que os próprios brasileiros por quê? porque as literaturas brasileiras são muito caras tem muitos irmãos que às vezes tem vontade de fazer evangelismo não conseguem fazer, porque é caro a literatura nossa que é muito cara e essa literatura aí, ó, da África do Sul ela é totalmente gratuita então fica aí o recado para você que deseja fazer evangelismo, né distribuir folhetos é uma tarefa para ti e para nós vamos distribuir folhetos vamos ganharmos para Jesus amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Deus abençoe a todos